Se Deus quiser o sol brilhar Se Deus quiser o sol brilhar Então dança Em pontapia tua tristeza para longe Ei, dança Se quiser dançar um bocadinho faz o pé rodopiar Se quiser dançar um bocadinho do pé rodopiar Se quiser dançar um bocadinho faz o pé Se quiser dançar, se quiser dançar Fazer as tristezas com sabão, senhor, atenção E a tua mão Tantas flores pelo mundo e ouvir Paulo Cheio de povo, cheio de movimento e coração Então dança Então bailar Então dança Em pontapia tua tristeza para longe Ei, dança Se quiser dançar um bocadinho do pé rodopiar Se quiser dançar um bocadinho do pé rodopiar Se quiser dançar um bocadinho faz o pé rodopiar Se quiser dançar, se quiser dançar Rostos sujos, planos mútuos, para concretizar Dança firme neste chão e não tropeça Viva a vida com amor, viva a vida para sonhar Então dança, então vai lá Então dança, e pontapia tua tristeza para longe Ei, dança Se quiser dançar um bocadinho, faz o tempo atropiar Se quiser dançar um bocadinho, faz o tempo atropiar Se quiser dançar um bocadinho, faz o tempo atropiar Se quiser dançar um bocadinho, faz o tempo atropiar Se quiser dançar, se quiser dançar